Música Fala aí galera, beleza? Então, eu vim falar hoje sobre a questão de como cobrar em questão de preço de adesivo, entendeu? Teve uns colegas meus aí que vieram me perguntando quanto custa para envelopar um tanque quanto ele deve cobrar para envelopar um tanque uma moto completa e aí eu vou citar algumas dicas aí de como você fazer isso Vale muito pela peça, por moto também pelo preço do adesivo que às vezes o adesivo aqui está a um preço onde eu moro e aí onde você está é outro, entendeu? Um exemplo, aqui o fibra de carbono vamos botar assim, está a 50 reais um metro e aí onde você está custa 35 reais ou até mais, né? Dá até mais de 50 então, isso vale muito para o adesivo um tanque mesmo de uma 160 dessa agora dessa moto da nova é quase um metro de adesivo então, o fibra de carbono ele vem um metro e vinte ou é mais um pouquinho, um metro e trinta e cinco mas se for um preto fosco tipo, você vai comprar um metro para adesivar um tanque, né? principalmente você aí que é residencial que não tem ponto fixo e você compra por encomenda a pessoa vai pede para fazer o trabalho dele e você vai lá e compra o adesivo então, vamos lá um tanque gasta um metro quase um metro de adesivo preto fosco aqui eu corto 70 80 de largura 80 de largura e 70 de comprimento então, é quase um metro então, você não vai comprar onde você compra, não vende de... ó, eu quero 70 centímetros quero 80, não vende a partir de mil metros ou se não, um metro, né? então, você tem que comprar um metro se um metro é onde você mora vamos supor 10 conto, né? 10 reais aí você vai para as suas continhas aí e vai ver quanto é que vai é... que vai dar para você, né? você faz o serviço dele é... um exemplo mesmo é... 10 reais você colocou um adesivo para adesivar só o tanque aí tem o adesivo isso é mão de obra é lógico que você tem que cobrar, né? que também não é fácil também fazer um tanque não é... mesmo que você faça rápido você tem agilidade mas aí, né? é... ao longo do tempo você apanou um bocado para fazer então, não é fácil então, você tem que cobrar seu trabalho sim é... vamos botar aí uns 30, 40 reais no tanque, né? de preto fuso tem que cobrar até mais tem um colega meu aqui que adesiva também que cobra até mais mas... é isso aí e... tipo... tem cliente que vem fazer o que? tipo... de pedaço né? rabeta depois vem fazer as tampas laterais o tanque para lama aí você tem que se ligar porque se você cobra uma moto por 100 reais você tem que se ligar na hora que for fazer o serviço da moto por peça por pedaço para não cobrar nem a menos nem a mais entendeu? tem que dar o valor x do que você cobrou do que você cobrou a moto inteira então é... a rabeta você cobre o que? um... se for 20 a 25 reais ou até 30 reais dá para a lateral também 25 reais estou falando de uma fã né? de ser fãzinho aí 2012 por aí aí você vai fazendo as contas aí por peça até bater é... o valor x que você cobrou para fazer a moto toda entendeu? e também sobre material tem que falar qual o material melhor de se fazer rapaz assim os que tem mais no mercado hoje em dia é... é o que? não é propaganda não tá gente? estou falando que eu gosto de usar é a álcool a Altax né? é quase a mesma coisa a Altax é... Imprimax que é muito bom essas são as que eu uso são as que eu uso não... já conheço outras marcas também que agora fugiu da cabeça mas eu não... aqui não tem né? eu não uso porque aqui não tem então eu não uso então eu uso o Altax o Imprimax ou se não a Alka né? então é isso aí é... espero que vocês tenham gostado aí do vídeo foi um vídeo rápido mas também para tirar muita dúvida de vocês aí beleza? mas aí galera vai ter um vídeo já aí um vídeo né? é... é... especial aí de 300 inscritos que eu prometi aí uns 200 e não fiz não tive como fazer vou fazer uns 300 inscritos aí quero pedir é... a vocês o meu muito obrigado por me acompanhar aí beleza? é... a quinta é... entrou no canal agora valeu mesmo deixa o joinha de vocês aí que é muito importante beleza? e é isso aí quero agradecer muito a vocês e vamos que vamos vamos mais pra frente que tem muita novidade aí pra gente aí beleza? é isso aí valeu até mais é isso aí é isso aí Obrigado.